E aí moçada, estão preparados para a FUVEST? Sou o professor Miranda, do Oficina dos Estudantes, vou dar uma dica para vocês, tá bom? A prova de história da FUVEST é muito bem dividida, quando a gente observa as questões a gente percebe que fica muito nítida a divisão Brasil e História em geral, eles costumam colocar meio a meio, as questões elas também acabam se dividindo muito bem entre os períodos históricos, então você não vai ver na prova de História de geral ou de Brasil as questões todas concentradas em História Contemporânea ou História da República. Você vai ver que é muito bem dividido entre cada um dos períodos. Então não adianta querer na véspera, ah, vou dar aquela estudada correndo em História Contemporânea. Não. Você se preparou bem, você se organizou ao longo do ano, fez uma revisão de todos os assuntos, agora é hora de manter a calma, manter o equilíbrio e pensar o seguinte, quando você pegar a prova, é ler com calma, observar cada alternativa sem pressa, sem desespero, você vai ter um bom tempo para fazer as questões. É claro que se você conseguir em História ganhar um pouco de tempo, isso pode te dar mais chance de gastar mais tempo com cálculos nas outras disciplinas, mas na hora da leitura das questões, lê com calma, com atenção e principalmente, confia muito em você. Você fez uma boa preparação, você teve todas as matérias, os tópicos para essa prova e é uma prova de primeira fase que veste. É claro que são questões um pouco difíceis, são, mas elas estão te exigindo um nível um pouco mais tranquilo do que a segunda fase. Então aproveite essa primeira fase, faça os seus pontos e caminhe para a aprovação. Tudo bem? Boa sorte nesse domingo, uma boa prova para todo mundo e confiança sempre. Um abraço para todos. Legenda Adriana Zanotto